Tentou um versus RPG nessa porra, galera. Vamos fazer o gasto então, hein? Vamos embora, hein? Ai! Nossa! Quase caiu! Olha ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ó. Tudo bem. Vai tomar. Vem, meu irmão. Vai tomar. Vai tomar! Uau! Ali, 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 uuuuh! Passou do lado. Nossa! Tomou. Tomou. Nossa, cagão. O cara tá indo bem, o cara tá indo bem. Nossa, ele deve tá com o como? Ó, deixa ele. Tomou, tomou, tomou. Ai, meu Deus. Deixa ele subir aqui, ó. Uau, uau, uau. Deixa ele alinhar aqui. Deixa ele alinhar aqui. Agora. Nossa, hein, mano? Passou do lado, caralho. Ah, mano. Ai, meu Deus. Deixa ele voltar. Parou ali. Vai tomar. Nossa! Vai, tá vindo, tá vindo. Tomou, tomou. Nossa! Deixa ele dar, mano. Ui. Ah, ele joga a bomba, cara. Ele joga a bomba. Ele joga esse quarto, safado. Nossa, a bomba, mano. Toma essa chuma aqui. Toma essa chuma aqui. Nossa, acertei muito perto dele. Tá voltando, hein? Toma essa chuma grosso, safado. Mano, eu vou mirar na rampa, velho. Vou mirar. Ah, eu tô caindo. Ah, não, eu caí. Tomou. 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 Tô louco, mano. Tô louco. Que balaço. Tô louco. Quando isso é tudo junto, você matou o cara, eu caí. Tô louco. Tô louco. Agora a gente já de carro, é isso? E pegar a C4. Cara, tem um monte de carro aqui. Meu Deus. Nice. Ah, aquela hora que ele entrou aqui, ele trocou de carro, velho. É, trocou de carro, que tá fudido e... Olha, mano, os carros, que da hora. Vamos embora. O cara tá chegando de lá. Partiu. Partiu. Partiu pra encrenca. Partiu, moleque. Eita, caralho. Vai, 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 vai. Pulou. Jogou. Ser louco. Jogou. Passou muito perto. Jogou. Uau, uau. Chugiu ele. Não me espelho não. Cacete, cara. Eu caí em câmera lenta. Aí, para, meu Deus. O cara caiu. Ele morreu. Não. Ele caiu. Ele caiu. Cara, lixo. Nossa, mano. Agora é só para decretar a vitória, velho. Agora é, né? Tem chance do cara. Mano, eu quero matar ele com uma bazucada. Eu não vou tacar mais de uma, velho. Tá, eu vou ter a primeira pessoa também para ficar irado. É louco. Vai ser uma bazucada, velho. Ó, tá vindo, tá vindo. Deixa ele vir. É da rampa aqui. Só quero ver qual que ele vai vir. É, isso que é a dúvida. Essa. Conta. Uou, explodiu, maluco. Oh, shit. Caralho. Uou. Apagamos, velho. Foi só uma. Foi só uma. O cara nem conseguiu subir. Tomou uma. Nice, 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 nice. Muito bom, mano. Muito bom. Caralho, viado. Me toca. O cara não esperava isso, hein? Mano, nem eu esperava, mano. Nem eu esperava. Tá, a rampa nem renderizou. Opa, vinha o missi ali. Ai, meu Deus. Primeira pessoa, caralho. Nossa, mano. Ele te destruiu. Errei a rampa, quase que ele me explode, velho. Se eu tivesse acertado a rampa, ele tinha me destruído. Nossa, caramba, velho. Esse cara é muito criativo, né? Cê é louco. Tô vendo. Tô lá do alto. Caralho, quase que eu explodi ele, cara. Ai. Nossa, rapaz. Meu carro caputou. Meu carro caputou. Meu carro caputou. Acelera, porra. Acelera, bichão. Suspeito identificado com um crime. Nossa, calma aí. Calma aí. Deixa eu ler de novo. Quebra. Agora. Meu Deus, ele já morreu. Vai, moleque. É agora. É agora. Vai, explode. Ah, merda! Ah, cara da puta! Ele pegou no ar, cara. Nossa, mano. Ué, mas a gente perdeu? Não, é só rodada. A gente perdeu. Deu uma rodada aí. E aí? 3 a 1, então, né? A princípio. Mas não tem mais rodada. Agora a gente tá de RPG, hein? Agora vai, hein? Agora vai. Deixa ele vir. Escolha a roupa. Ué! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ui, quase que eu peguei. Agora que eu peguei no rabo. Vem, filho, vem! Mano, ele vai tomar. Toma! Ai, mano. Passa aqui pro baixo, que pro baixo, que pro baixo. Achei, vamos ver se ele vai voltar. Ali, 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 parou ali. Tomou, toma só uma. Ai, tomou. Passei. Ele capotou o carro e eu consegui pegar na lateral dele. O carro virou e eu peguei na porta dele. Pô, essa missão é irada, velho. Nunca tinha jogado na... É isso aí. Porra, galera. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para continuar acompanhando a série GTA e outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.